O pesquisador e pianista brasileiro se dedica a resgatar obras de artistas brasileiros do passado. O trabalho inclui encontrar antigas partituras e divulgá-las na internet. Novelas e minisséries de época usam e abusam delas. E assim, algumas músicas de antigos compositores brasileiros passam a ser conhecidas pelo público. Foi o caso da obra de Chiquinha Gonzaga. Exibida pela Globo, a minissérie sobre a vida da compositora carioca do fim do século XIX colocou no ar uma trilha sonora variada. E a música que marcou a novela O Cravo e a Rosa, que foi ao ar na Globo em 2000? Quem escuta Odeon, obra de Ernesto Nazaré, sabe que já ouviu em algum lugar. Não sei, pra mim é familiar, mas eu também não sei exatamente de quem seria. Mas ninguém sabe quem compôs a música. O compositor é mais difícil. Mostramos também atraente de Chiquinha Gonzaga para algumas pessoas. Seu José até balança a cabeça de leve, gosta do ritmo, mas não reconhece a música. Balançou a cabeça, lembrou? É, mas não. Não lembrei, não. Já para Alexandre, a obra de Chiquinha Gonzaga é uma velha conhecida. Pianista e pesquisador, há 15 anos Alexandre se dedica a estudar compositores brasileiros. Além de Chiquinha, Marcelo Tupinambá, Henrique Alves de Mesquita e Ernesto Nazaré estão entre os mais pesquisados. Este ano, ele lançou um livro com 36 partituras de Nazaré. Já tem vários anos que a gente está com a ideia de fazer a saída de São Crítico e agora a gente está vendo o primeiro resultado concreto dela, que é o volume 1. O pianista é um defensor da divulgação das obras dos compositores, que são considerados pilares da música brasileira. Nós que temos acesso a esse material, a gente tem essa responsabilidade de levar para outros segmentos da população as músicas deles. Anos de dedicação levaram o nome de Alexandre a ser incluído no dicionário Cravo Albim da Música Popular Brasileira, que reúne informações sobre artistas, obras e pesquisadores. Para fazer com que a obra desses compositores seja cada vez mais conhecida e valorizada pelo público e pelos próprios músicos também, o Alexandre conseguiu reunir partituras, gravações e informações biográficas, que agora estão disponíveis em sites da internet. São acervos digitais produzidos nos últimos quatro anos. No site de Ernesto Nazaré, além de todo o material do compositor, uma rádio online. As partituras também estão disponíveis nos sites de Marcelo Tupinambá e Chiquinha Gonzaga. Todos os sites são gratuitos e as partituras são disponibilizadas com acesso livre. Agora, Alexandre parte para mais um desafio. Reunir todo o acervo de Henrique Alves de Mesquita, o primeiro músico brasileiro a estudar na França no século XIX. No nosso site você encontra os endereços dos acervos digitais. Outras notícias locais no DFTV Primeira Edição, daqui a pouco também.